As chuvas do final do ano deixaram algumas marcas em andradas. Uma delas foi no bairro Leandro Previato. Essas imagens mostram o momento que esse muro que fica acima da quadra cedeu. A rua foi interditada, mas existe o risco de parte dela também ceder. Para realizar as atividades na quadra, existe o medo por parte dos moradores do muro e da rua também cederem. A quadra era constantemente utilizada pelos professores da escola Daniel Ribeiro Moge, que fica localizada nas proximidades, mas com as atuais condições oferece risco aos alunos. A importância da quadra aqui no bairro, tem a importância de fazer o trabalho social, que tem o nosso amigo aqui, o Beto, faz, e a gente aqui da escola utiliza também para fazer as aulas de educação física. Só que atualmente está sendo inviável fazer a atividade física aqui por conta do desabamento que houve aqui. Tem um muro que caiu aqui na lateral e a escola está com medo de acontecer novos deslizamentos e vir a machucar algum aluno. Ela é muito importante. Até então é a quadra do bairro. A escola faz o uso também, ou seja, essa quadra é tão importante para o bairro quanto para a escola, que atende tanto os projetos sociais que tem aqui no bairro quanto a escola estadual. Atualmente, eu estou dando preferência de fazer as aulas no pátio da escola, mas também o pátio não é coberto. Então, principalmente no período da tarde, é muito complicado fazer aulas de educação física por conta do forte sol. João Vitor é morador do bairro e sempre frequentava a quadra para praticar atividades físicas. Agora, sente falta de usar o espaço. Eu brinco, eu treino futebol aqui e eu venho com a escola às vezes. Eu pretendo que, faz tempo que eles falaram que ia arrumar a quadra, mas não arrumou. Antigamente eu venha bastante aqui, agora como que desmoronou, meu pai tem medo de eu vir aqui e a coisa cair em cima e machucar. A expectativa de todos é que logo possa estar novamente usando esse espaço tão importante para o bairro. Espero que, logo que possível, eles tentem desocupar os entulhos que tem aqui na quadra, consertar o muro e, se possível, cobrir. Porque eu acho que vai beneficiar tanto a escola quanto o bairro. Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Andradas, que respondeu aos questionamentos através de uma nota. Segundo a Prefeitura, por conta do alto volume de chuvas dos últimos seis meses, muitas obras e reparos terão que ser realizados nos próximos meses, inclusive a quadra e o muro de arrimo da Vila Leandro Previato. A Prefeitura informa ainda que o projeto de reforma e construção desta quadra terá o custo de R$ 1.880.000,00, que após a sua conclusão, passará a contar com arquibancada e cobertura, além da construção de novo muro de arrimo. Informa também que nesta quarta-feira, 22 de março, a Prefeita Margot Pioli esteve em Belo Horizonte quando foi buscar, junto ao governo estadual, o repasse de recursos financeiros para viabilizar tal projeto. Vale ressaltar que a Prefeitura de Andradas já contratou uma empresa especializada nesse período, que realizou o serviço de sondagem do solo para cálculo de projeto estrutural do muro de arrimo, aguardando apenas a conclusão do laudo técnico. Legenda Adriana Zanotto